Estou protocolando no Senado um projeto de lei que altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, a chamada Lei das EPS. E a proposta que trago tem apenas dois artigos. O artigo 1º, que altera o artigo 18 da lei, no seu parágrafo 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Excepcionalmente, para as EPS localizadas em faixa de fronteira da região norte, o limite de receita bruta decorrente de exportação para o exterior definido no caput deste artigo será de, no mínimo, 60% de sua receita bruta total de vendas de bens e serviços. Artigo 2º, a lei entrevigou na data de sua publicação. Explico. As EPS são parentes da Zona Franca e parentes também das áreas de livre comércio. é um instrumento de desenvolvimento regional criado em vários países do mundo e começaram a ser discutidos e implementados na Europa em 59. Em 1960, começaram a ser implantadas na Ásia e América Latina. Em 70, alcançaram quase 80 países. E nos anos 80 e 90, se consolidaram em todo o mundo. Eu estou trazendo, Sr. Presidente José Sarney, algo que interessa aos nossos estados. Hoje, a lei das EPS, elas estabelecem o mínimo para exportação de 80%. 80% tem que ser exportado. E eu penso que o Brasil hoje, que é um dos grandes mercados do mundo, pode e deve dar um tratamento diferenciado para os estados fronteriços. Nós consolidamos uma ligação rodoviária com Bolívia e com Peru. Nós estamos trabalhando uma ligação também com a Guiana. E o mesmo ocorre em Roraima. E entendo que com as EPS criadas no Brasil, são em torno de 23, nas mais diferentes regiões, o que é adequado para que possamos equilibrar o desenvolvimento regional, especialmente Nordeste e Norte, mas entendo que é muito necessário darmos um tratamento diferenciado para os estados de fronteira, tendo em vista que a proposta das EPS, e eu cito aqui, na região Sul são duas, na região Sudeste são cinco, na região Centro-Oeste são três, na região Nordeste são nove e na região Norte são quatro. E a proposta e o projeto que apresento hoje vem no sentido de alterar nas áreas de fronteiras o percentual mínimo de exportação passando de 80 para 60.